Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de lixo, o que os americanos jogam fora? Vamos embora, Michel, que hoje tem lixo. Gente, tem lixo bom aqui na frente da minha casa hoje. Oh, Michel, olha ali. O que que tem hoje aqui, Michel? Eu falei, Michel, nós temos que ir logo, porque depois fica escuro. E aí? Segura aqui. Olha isso, gente. Cuidado com o dedo aqui na frente. Gente, olha aqui que os americanos jogam fora. Olha, gente, roupa de cama. Olha isso. Deixa eu ver se é king. Se for king, eu levo. Ah, eu acho que isso é cortina, gente. Poxa. Não é de cama, não. Isso daqui é cortina. Ah, não. Eu não sei. Isso aqui é uma fronha, ó. Depois eu vou olhar direitinho. Nossa, tá até quentinho. Nossa, olha como que tá quentinho. Olha, meu Deus do céu pra mim. Eu acho que foi ela que colocou ali. Olha, gente. Gente, esse pano aqui é muito bom, ó. Eu esqueci como que é o nome desse pano aqui. É aquelas roupas de cama bem grossas, sabe? Que dura a vida toda. Ó, eu vou levar já. Eu vou colocar lá. Deixa eu ver a clareza. É quatro câmeras, né? Olha, gente. Chegamos aqui no lixo. Segura. Olha isso aqui, gente. Que gracinha. Olha, isso aqui é bom pra botar sapato, né, Michel? Olha que bonitinho, gente. Gente, hoje nós vamos se fartar. Gente. Antes do Natal, tem muito lixo que o pessoal começa a jogar muita coisa fora pra comprar novo, né? Olha, gente. Aqui tem vários livros, ó. Livros de golfe. Vários livros aqui. Várias coisas de escritório que o pessoal joga. Olha pra botar. Copo, né, filho? Ó, gente. Isso aqui é pra botar copinho, ó. Copo. Olha esse textinho aqui. Eu gostei. Esse aqui é o que? Não sei o que eu tenho aqui. Olha, livro católico para crianças. Tá inscrito aqui. Não posso ser a minha opinião, né, Michel? Não pode, né? Acho que não pode. Gente, olha que gracinha esse cestinho. Olha, pra colocar no banheiro com coisa dentro. Bonitinho, né? Eu adoro cestinho aqui, viu? Olha o que que eu achei aqui, gente. Olha, um lápis de anjinho. Olha isso. Que gracinha. Olha, um lápis de anjinho. É o que eu achei aqui, ó. Olha lá meu marido, gente. Onde é o meu presente? Não. Seja. Sim. Ok. Não. Não tem nada. Nada. Meu marido me vê assim, gente. Ele brinca. Porque eu morei na favela, né? É um espírito santo. O espírito santo era mais ou menos na favela, né? Onde a gente mora. Onde eu morei. Olha isso aqui. Tem muita coisa interessante. Gente do céu. Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa aqui, gente. Tem muita coisa aqui, gente. Gente, eu quero falar pra vocês uma coisa. Vocês retornam que eu não pego nada, né? Eu não pego as coisas. Mas, gente. Tem muita coisa que eu vou experimentar agora. O que tem isso aqui? Ai, o negócio tá limpo. Tem muita coisa aqui. Vamos ver o que tem nessa sacola. Vou tentar. Ai, gente. Meu Deus do céu. Olha, gente. Isso aqui, ó. É bom pra colocar coisinhas, ó. Mas eu vou só abrir. Pra mostrar pra vocês. Assim, por cima. Porque eu não vou levar essas coisas aqui, ó. Olha, gente. Um brinco. Que bonitinho. Ah, é que bonitinho, gente. Ah, a galera fala aqui, né. Ranginho, Ranginho. Era aqui. Estão pra levar, não? Tem muita coisa aqui. Ah, que bonitinho. Gente, olha o que eu achei Vou levar pra casa, ó Depois eu vou mostrar Vou botar aqui dentro É brinco Gente, tem um monte de brinco aqui Um bichinho cheio de brinco Olha isso Parece que ficou feio Olha, um broche Uns brinquinhos aqui, ó Bonitinho Bonitinho Vamos ver se eu tinha Ai, gente, aqui só tem Flabide Muito Flabide aqui, gente, ó Tem umas roupas aqui dentro Deixa eu ver Vocês sabem que se for roupa boa Eu pego pra mim Ó Usa de frio com Com capu, ó, gente Com capu e tudo Tá novinho E esse aqui Olha, uma capa de almofada Tá gravando Tá gravando o chão Aqui tem umas coisas aqui dentro É paninho de cozinha, gente, ó Olha, gente Um monte de paninho, olha Pra enxugar a mão Acho que eu vou levar Tem um monte, olha Gente, olha aqui, ó Paninha de cozinha Com etiqueta e tudo Vou levar pra mim Gente, vou levar aquilo ali pra mim Deixa eu ver o que tem aqui dentro Nossa, meu Deus Aqui tem muita coisa, gente Olha que bonitinho A capu lá na parede O anjinho, olha, gente Gente, olha Gente, olha quanta coisa de cena que tem aqui Gente, olha Que benção é essa aqui Gente, olha Quanto é só o maravilhoso Que tem aqui, gente Gente, olha isso Esse aqui parece que é de bercinho, ó Deixa eu ver o que tem aqui De bom pra me levar Se tiver jogo, eu levo Joguinhos assim, eu gosto Olha, gente, olha Olha, gente, aqui é tudo de bercinho De criança Olha, olha que dó, gente Tudo de bercinho Aqui tem grande Deixa eu ver Deixa eu ver Se tiver um sol grande É o doce de levo Se tiver um sol grande É o doce de levo Mas não sai Mas não sai Se é quinto Acho que não é, né Ai, gente, olha Tá até com cheirinho de neném Não acredita, gente Tá com cheirinho de nenenzinho Delícia É tudo roupinha Lençol Pra criança Olha, isso aqui é tão bom Pra aquelas famílias que Perde coisa Gente, né, Michel? Olha, no Brasil Tem tanto isso Lá no Espírito Santo Mesmo a pessoa Perde tanta coisa Tem enchente Essas coisas, sabe? Ah, tem coisa aqui Tem até aqui Cacha É a caixa, né Pra pegar presente Cacha Ai, gente Olha, gente Achei uma boneca De pano Olha Que gracinha Ai, eu vou levar pra mim Olha que bonitinha Olha, só lavar Coelhinha Vamos levar O que é isso aqui? Olha Não tem mais nada Vou colocar um pouquinho Pra Acampar, não é, Michel? Olha Tem uma árvore aqui embaixo Gente, ó Olha Isso aqui é coisa de Ai, gente Olha que gracinha Só que essa aqui tá velha Nada Isso aqui, ó Nada Nada Isso aqui, gente Olha que coisa Olha que coisa de limpeza Essa aqui É sapato, gente Olha Sapato, boné Olha Olha que gracinha Gente Olha Olha que cestinho Mais lindo Mais lindo, gente 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 Aqui tem roupa Ai, meu criador Gente Aqui tem roupa Pra caramba Olha Olha Que lindo Eu vou colocar uma coisa Que eu gosto, gente É um roupão Olha Roupãozinho Vou levar Esse de ponta Bem Olha Vitória Secret, gente Ó De dormir Ai, gente Eu não tenho Essa coisa Que não pode usar Roupa do bote Não Não tem essa besteira Não Quando você vai nos lugar Também você deixa Em cima dos lençol Dos hotéis O pessoal Fez um monte De pagada Aqui Mas já não sabe Olha Que gracinha E aí Que gracinha E aí 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 Gente, tem muita coisa aqui, ó, gente, muita coisa, muito, gente, tem muita briga de frio. Eu tenho que frio boas, mas eu não vou levar a minha. Que graça! O que é isso? Vamos lá. Gente, olha que gracinha essa cestinha, olha, uma moletinha, bonitinha, né? Gente, olha essa decoração aqui, olha que linda. Vamos colocar um boneco aqui, olha, insuável. Olha que legal. Bem embaixo tem uma câmera, hein? Vou olhar aqui na frente. Aqui tem uma caixa, olha. Vem cá, Pico. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Ah, isso aqui é o que? Ah, isso aqui é negócio pra acampar, olha, aqueles sacos. E nada. Tchau. 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 pelo amor de Deus. Olha. De Natal do ano passado. O pessoal não vai usar mais, ó. Pendurar na porta. Vou levar. Olha. Que gracinha. Ah, gente. Dá bom. Já vou deixar aqui. Olha. Aqui tem mais lâmpada. Vou colocar. Vai. Vai. Tem mais lâmpadas. Deixa eu pedir a ver se tá bom. Olha o anjo. Será que é o Arcandiriel? Será a representação do Arcandiriel? Que bonito, né? A gente vai adorar uma estátuazinha, né? Uma estátuazinha. Mas os anjos também estão ao nosso redor, né, gente? Representa um anjo. Não que seja um anjo. Vocês gostam que eu falo essas coisas, né, gente? Vocês adoram quando eu comento algumas coisas. Olha que bonito. o pessoal jogou tudo fora, ó. Gente, porque que o pessoal joga tudo fora? Ah, o pessoal joga tudo fora. Vai. Ah, que lindo. Será que dá pra encher? Deixa eu falar. Deixa eu encher. Vamos deixar. Olha, gente. Que lindo. Vamos deixar aqui, ó. A gente ia fazer uma pra casa pra ficar juntando alguma coisa, uma casa. Não tá mais. Ah, é um pequeno negócio. Ah, é a saia. Não tá fazendo nada. Eu tenho pra ligar. Olha. Deixa eu ligar uma coisa. Que medo. Inspirador de carro. Olha, pra fazer picô, velho. Olha, no verão. De fruta. Saudável, né? Levar. Não, 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 não. Deixa eu ligar. Ah. Vamos lá. Então pessoal, eu vou deixar vocês por aqui e até o próximo vídeo.